Eu Me perdi em outros olhos Pra esquecer dos seus Mas você não deu valor A tudo que eu te dei Desprezou o meu amor Agora eu já sei O que fazer? Já que você Não me quer na sua vida Escute bem o que vou fazer Pra te esquecer Eu vou sair, beijar, beber e amar Porque o mundo não vai acabar Se você não me quiser Vou procurar outra mulher Eu vou sair, beijar, beber e amar Porque o mundo não vai acabar Se você não me quiser Vou procurar outra mulher Mas você não deu valor A tudo que eu te dei Desprezou o meu amor Agora eu já sei O que fazer? Já que você Não me quer na sua vida Escute bem o que vou fazer Pra te esquecer Eu vou sair, beijar, beber e amar Porque o mundo não vai acabar Se você não me quiser Vou procurar outra mulher Eu vou sair, beijar, beber e amar Porque o mundo não vai acabar Se você não me quiser Vou procurar outra mulher Eu vou sair, beijar, beber e amar Porque o mundo não vai acabar Se você não me quiser Vou procurar outra mulher Eu vou sair, beijar, beber e amar Porque o mundo não vai acabar Se você não me quiser Vou procurar outra mulher Outra mulher Outra mulher Outra mulher Outra mulher Outra mulher O que é isso?